Lhe é o armachínio? É nosso, é nosso Este gajo nem vai as tags Só que é kills, só que é kills Fodeu-se Para a próxima vai as tags, sou burro Ai é porque Nem acredito, olha onde é que eu fiz Onde é que eles estão a fazer spawn? Ao meu lado mano Foda-se Completamente ao meu lado, foda-se mano Que merda de spawn Este mapa é o problema que tem aos spawns O mapa tinha que ser um bocadinho maior Só para os spawns não fazerem isto Agora, troquei Troquei outra, olha o kill feed mano Foda-se mano Oh puta sério Pronto, mais uma merda De uma War Machine Toca a foder o score Oh mano, houve ali uma altura em que eu era o mesmo nome No kill feed, mas dois gajos diferentes Morri para um gajo, fiz spawn do outro lado, morri para esse gajo também E morri para outra vez para o primeiro Foda-se mano, este jogo é uma merda Foda-se 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 Foda-se